É uma foto estetacular! Minha chora é uma foto, se vê o que passa a dar! Conheça, ou você está? Vamos caralhos! Esquirei! Você está me arrumando! Mas você está me arrumando! Você está me arrumando! Eu estou me arrumando! O que você está me arrumando? E você quer que eu tenha dada para mim? Você está me devendo? Eu quero que você tenha. Eu vou me pegar. A sua vontade é livre. Mas você não pode me levar. Eu vou me levar. Eu quero que eu venha. Eu vou me levar. Eu quero que eu venha. 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 Vamos lá! Vamos lá!